Bom dia, boa tarde, boa noite, venho mostrar pra vocês aí, outra encomenda que eu comprei, eu não sei o que que é, chegou muito rápido, entendeu? Eu não sei o que que é, vamos ver aqui, junto comigo aqui, vou abrir ela, que ela tá muito bem vedada, com fita, não foi mexida pela alfândega, entendeu? Vamos fazer aqui um box dela aqui, que eu tô muito curioso de saber o que que é isso, entendeu? Eu não encomendei nada desse porte, entendeu? Pra mim é muita surpresa. Vou abrir com vocês aqui a caixa, pra vocês acompanharem, que eu também não sei o que que é, tô muito curioso também. Opa, o que que é isso? Ah sim, interessante. Isso aqui, eu fiz a compra, chegou em menos de 20 dias, 12 dias mais ou menos eu fiz a compra. Fiz a compra de dois objetos, fiz a compra do acabamento do Moto X Force, na tampa traseira, e eu fiz a compra do áudio do MP3, né, do Moto X Force. Ele estourou, tá ruim, porque eu deixei cair água, coisa assim, entendeu? Já tem um ano e meio já de uso, ele estourou o alto-falante. Aí eu vi no AliExpress, original, entendeu? Original. E barato. Aí eu fui e fiz o pedido, mas só que chegou muito rápido. Chegou muito rápido mesmo. E foi barato, isso aqui foi, se eu não me engano, eu acho que foi R$16,00, ou R$12,00, depois eu vou botar o link na descrição. Vocês gostando do vídeo aí, se inscrevam no meu canal, valeu? E não esqueça de assinar lá o sininho de notificações. Um abraço aí do seu amigo, Carlos Maggioli.